Música Vai deslizando com o arca na mão Vem deslizando com o fúzio na mão Vai deslizando com o arca na mão Vem deslizando com o fúzio na mão Mas a morte preparado pra explodir o cabelo Vai deslizando com o arca na mão Vem deslizando com o fúzio na mão Vem deslizando com o fúzio na mão No rodo é um pesadelo E plantão tem dois De dia é só o arca A noite é o meio a dois De dia é só o arca A noite é o meio a dois No rodo não tem arregor E plantão tem dois De dia é só o arca A noite é o meio a dois E avisa pros polícia Se entra vai cantar o dois Por que? A barra foca no rodo Só bandido vinte e dois No rodo não tem arregor E plantão tem dois De dia é só o arca De dia é o meio a dois De dia é o meio a dois Vai deslizando com o arca na mão Vem deslizando com o fúzio na mão Vai deslizando com o arca na mão Vem deslizando com o fúzio na mão Vai deslizando com a cara na mão Vem deslizando com o fúzio na mão Mas já voltem preparado pra explodir o cabelo Vai deslizando com a cara na mão Vem deslizando com o fúzio na mão Vai deslizando com a cara na mão Vem deslizando com o fúzio na mão No rodo é um pesadelo E plantão tem dois De dia é só a cara A noite é o meio a dois De dia é só a cara A noite é o meio a dois No rodo não tem arregor E plantão tem dois De dia é só a cara A noite é o meio a dois E avisa pros polícia Se entra vai cantar o dois Por que? A pala foca no rodo Só bandido vinte e dois No rodo não tem arregor E plantão tem dois De dia é só a cara Vem deslizando com a cara na mão Vem deslizando com o fúzio na mão É nóis que tá viado